Fala minha gente, Raquel da Educação Canina. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre parques e praças para cães. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso há um tempo atrás, já fiz alguns na verdade, eu falo até com uma certa frequência sobre isso, mas eu acho que é importante a gente revisitar esse assunto e falar mais uma vez por que parques e praças para cães podem ser a atividade mais letal ou mais prejudicial que você pode colocar o seu cachorro em. Existe um mantra por aí que as pessoas acreditam que os cães têm que socializar e um espaço de socialização livre é o melhor programa que você pode fazer com o seu cão. Eu vou desconstruir isso para vocês de uma maneira que vocês vão entender com bastante facilidade, tá? Por que as pessoas acreditam que parques e praças para cães são lugares legais? Porque as pessoas enxergam esses espaços como um espaço de liberdade, um espaço onde o cachorro pode fazer o que ele quiser, pode fazer amigos e tudo vai dar certo, tá? O que ninguém te explica é que grupos de cães estranhos vão se desafiar. Eu sei que ninguém gosta de pensar sobre isso, mas vamos voltar para os primórdios, tá? Cães são predadores. Os grupos de cães, o que a gente chama de matilhas, elas se organizam dentro de uma dinâmica hierárquica com direção e convívio, tá? O fato de todos os animais que estão dentro daquela grade ou daquele portão serem da mesma espécie, não significa que todos eles vão colaborar, tá? Não sei se vocês têm familiaridade com animais de natureza ou animais predatórios, mas os grupos se formam e os grupos se desafiam. Você achar que você vai levar um cachorro para um espaço onde, diferente, onde ele vai ver milhares de cães diferentes e pessoas diferentes e tudo vai sair bem. É, no mínimo, uma grande ingenuidade, tá? Não sei se vocês sabem, esses números, na verdade, não existem em lugar nenhum, porque as pessoas não gostam de criar tipos de estatística dessa natureza, mas parques e praças para cães são os lugares onde acontecem mais acidentes. Brigas, mordidas, mortes, acidentes sérios, cachorros severamente machucados, disputas por todo tipo de recurso, desde potes de água, brinquedo, comida, pessoas, espaços. Além, sem falar aqui, da probabilidade dos cães passarem problemas de saúde. Se a gente tá falando aqui de doenças infecciosas, pulgas e carrapatos, os cachorros têm contato com fezes e urina dos outros cães, vômito. Muitas vezes, o local, você não tem como controlar, se o local é bem higienizado, você não tem como saber se os cães que estão ali são saudáveis ou não. Pra dizer o mínimo, tá? Mas eu queria muito que vocês pensassem no que as pessoas imaginam como socialização entre praças e parques pra cães e, novamente, é um programa que parece ser muito mais fácil pras pessoas fazerem do que, de fato, pegarem os cachorros e fazerem uma atividade específica com ele. Um treinamento, vamos dizer assim, né? Muita gente que frequenta parques e praças pra cães são pessoas que não querem ter trabalho de treinar seus cães, não querem restringir espaço, não querem pegar o cão e fazer sessões de treinos, não querem intervir na tomada de decisão dos cães e nada melhor do que levar esse cachorro pra um espaço aberto que você pode simplesmente tirar a guia e deixar o seu cachorro fazer o que ele quiser livremente. Porque, afinal de contas, quem somos nós pra restringir o espaço dos nossos cães? Eles merecem esse espaço de liberdade, não é? Eu sempre falo isso, gente, porque todas as pessoas que usam o lado emocional e dizem que eu não quero que o meu cachorro fique preso, eu não quero forçar ele a fazer nada, essas são as pessoas que não sabem o que fazer na hora que as coisas dão errado. A maioria das brigas entre cães que eu vi em parques e praças até hoje na minha vida são de cães assim, que chegam numa coleira peitoral, que o dono deixa o cachorro fazer tudo, que ele solta o cachorro e ele sempre vai justificar a atitude do cachorro como uma coisa correta. É sempre o outro cachorro que é o problema, nunca é o seu, né? Os cães que frequentam parques e praças pra cães, todos têm o mesmo perfil, todos pertencem a pessoas que não se dedicam a treinamento, não querem intervir na tomada de decisões dos cachorros e quando eu falo isso eu estou falando de cães que não são frequentemente corrigidos ou devidamente corrigidos. São cães que normalmente têm liberdade de fazer tudo o que eles querem a qualquer momento. Então, você consegue enxergar agora um padrão de comportamento das pessoas que querem ter cachorros, mas não querem de fato assumir a responsabilidade por eles. Independente da raça, cães são predadores. Uma briga é feia entre dois lulus da pomaranha como uma briga é feia entre dois filas, ou entre um terra nova e um fila e um rosco siberiano, seja qual for, tá? É ingenuidade acreditar que esses cachorros não têm essa capacidade. Quem não sabe o que é um predador, entre na internet e procure saber o que é um predador de verdade. Brigas em parques pra cães são tão comuns que se vocês entrarem no YouTube hoje e colocarem lá brigas em parque pra cachorro ou colocar esse mesmo termo em qualquer outro idioma, vocês vão encontrar inúmeros vídeos, inúmeras reportagens falando de problemas desse tipo. Isso não é uma coisa nossa aqui só no Brasil, isso é uma coisa do mundo inteiro. E isso é um padrão de comportamento humano que leva a gente a querer esse tipo de programação, porque é muito mais fácil você pegar o seu cachorro num sábado, botar ele dentro do carro, levar num parque, soltar a guia, deixar ele fazer o que ele quiser durante três horas, do que de verdade ensinar esse cachorro a sair na rua com você andando do seu lado, ignorando as distrações. Vejam que o padrão é sempre esse, tá? Eu sei que muita gente gravita pra essa opção, mas no fundo, talvez muitos de vocês não queiram reconhecer isso, mas no fundo é por conta disso. Não existem cães educados em parques e praças pra cachorro. Qualquer pessoa responsável jamais levaria um cachorro pra um espaço como esse. E quando eu falo parques e praças pra cachorro, eu tô falando qualquer espaço que tenha essa proposta de você chegar lá e deixar o seu cachorro livre. Qualquer espaço. Não precisa ser uma praça com árvore, com área verde. Qualquer lugar que tenha essa proposta vai ser um lugar que você vai colocar a vida do seu cachorro em risco. Não só existem brigas em parques e praças, falando de localidade por si só, mas existem brigas em festas de aniversário pra cachorro, encontros de raças específicas, coisas que acontecem em lugares diversos, tá? Então, a gente não fica sabendo disso, a gente não escuta essas histórias, porque isso são coisas que eles não querem te contar. Todo mundo quer que você acredite que esse é um programa mais fácil, sem estresse, você não vai precisar ficar com o seu cachorro de um lado pro outro, intervindo na tomada de decisão dele, ele pode fazer o que ele quiser. E normalmente em parques e praças pra cachorro, o que vocês vão enxergar são pessoas distraídas, conversando no celular, muitas delas nem sabem o que o cachorro tá fazendo, os cachorros começam a perseguir uns aos outros, montar uns nos outros, começa a rolar faísca, começa a rolar briga, e quando você vê, ninguém sabe nem quando a briga começou, a culpa é sempre do outro, os donos tão batendo boca e sempre tem uma vítima. E normalmente a pior vítima dessa história são os cachorros, tá? Isso nunca vai ser um processo de socialização saudável, nunca vai. Se vocês acharem que isso vai ser um processo de socialização saudável, um dia vocês vão pagar pra ver. Todos os cães que frequentam esse espaço já tiveram faíscas nesses lugares, todos eles. Eu sei, a ideia parece muito bonita, a ideia parece muito atraente, mas se você treinar o seu cachorro de verdade, você nunca vai precisar ir pra um espaço como esse, porque o seu cachorro vai poder de verdade fazer parte da sua vida, da sua vida humana, da sua rotina, da sua programação. As pessoas que levam cães desse tipo pra esse tipo de espaço são pessoas que normalmente não têm a habilidade de sentar num restaurante e ter o cachorro deitado ao lado dela enquanto elas fazem uma refeição. Essas pessoas não podem levar esses cães em nenhum outro ambiente social sem que eles causem problema. Então a única coisa que sobra é o parque pra cachorro. É muito louco isso, porque o mundo seria o seu grande centro de treinamento. Você teria o mundo inteiro pra você ir com o seu cachorro se você soubesse educar o seu cachorro. Vou deixar claro pra vocês algumas coisas aqui, tá? Pular nos outros não é legal. Em cima de outros cachorros não é legal. Invadir o espaço dos outros cachorros e de outras pessoas não é legal. Tem cachorros em parques que fazem xixi em pessoas. Eu já vi isso. Fazem xixi em pessoas que estão em pé. Levantam a pata e fazem xixi em você. Isso nada mais é do que um animal reclamando todos os recursos que estão presentes naquele espaço. Inclusive você. Cães vão pular em você, vão arrancar sua bolsa, vão mexer na sua roupa, vão te arranhar, vão montar no seu cachorro. E tem muita gente, infelizmente, que até hoje acha que isso é normal. É normal, o parque é assim mesmo. Você tem que vir aqui, você tem que aceitar que isso vai acontecer. Não. Se você é uma pessoa responsável, nunca, em hipótese nenhuma, leve o seu cachorro num espaço como esse. Eu já atendi inúmeros cães que se tornaram muito difíceis porque pegaram hábitos terríveis em espaços como esse. São pessoas que hoje têm dificuldade para caminhar com seus cães. São pessoas que têm dificuldade para estar em qualquer outro ambiente social com os cachorros. Que essa é a associação que o cachorro criou. Disputa. Essas cenas que muitas vezes vocês gostam de ver em parques e praças para cachorro quando um cachorro começa a sair correndo e de repente você tem três, quatro correndo atrás desse cachorro. Isso não é uma coisa bonita, eles não estão brincando. Você tem provavelmente um cachorro ali que entrou em pânico, está nervoso, está ansioso, está inseguro e você tem outros cachorros tentando fazer ele parar. Instabilidade é uma coisa que o animal não permite. Brigas são brigas feias. Quem nunca viu uma briga de cachorro de verdade, eu não vou mostrar aqui, esse material está aí na internet, a torta e direita para quando vocês quiserem ver. Não é bonito. Muitos cães não saem vivos dessa situação. Aqui eu teria milhares de exemplos que eu já vi, infelizmente, e eu poderia citar todos eles de casos, inclusive de cachorros que morreram em cinco minutos dentro de um parque. Eu não quero que nenhum de vocês tenha que passar por isso. Então, não participem desse tipo de atividade. Não importa se quem promove é uma empresa grande ou é uma empresa pequena, é um parque grande, não importa quantos hectares enormes tem ali. Se o seu cachorro, um grupo, nunca vai se formar em uma manhã de sábado, para um grupo estar ok, bem, ele tem que ser um grupo que convive junto e vive embaixo das mesmas regras, com a mesma liderança. Cães estranhos vêm de casas diferentes, de hábitos diferentes, de pessoas diferentes, e de universos totalmente diferentes no sentido de tradução de comportamento. Esse grupo não vai simplesmente conviver pacificamente porque você acha que é bonito. Não vai acontecer. Não vai. Eu sei que muitos de vocês podem contar a história de ah, eu sempre levei meu cachorro para o parque e nunca aconteceu nada. Talvez ainda não aconteceu nada. E muitos dos sinais do pré-acontecer estão ali, provavelmente vocês nunca viram. É um olhar diferente, é um desafio, é quando um cachorro coloca o outro no chão, é quando ele encara o outro, quando ele não deixa o outro cachorro se mover, quando ele encurrala o outro no cantinho. Todo mundo acha isso bonito, até o seu cachorro sair morto dessa situação ou muito machucado. E logo depois disso as pessoas começam a brigar, e tem as brigas entre os donos, que normalmente são horríveis. São cenas que nunca deveriam acontecer. E acontecem porque a gente acredita que esse é o programa para cachorro. A gente acredita que esse é o único programa que o seu cachorro pode fazer. Principalmente quem mora em metrópolis grandes, assim como São Paulo, as pessoas acreditam que a única programação legal que o seu cachorro pode fazer é ir correndo no meio de um lugar aberto, que ele pode fazer o que ele quiser. Dá na hora de a gente repensar nisso, tá gente? De verdade. Eu embrulho o meu estômago quando eu vejo esses vídeos, e eu vejo quantas vezes isso acontece, com que frequência isso acontece. E isso acontece com todas as raças, de todos os tamanhos, de todas as cores. Não tem nada a ver com a definição do cachorro. Quanto mais forte o cachorro, maior vai ser o estrago que ele vai causar. Quanto menor o cachorro, mais chance dele não sair vivo dali. Essa talvez seja o único paralelo que a gente poderia fazer com raça e tamanho. Se vocês quiserem um dia entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui, vão um dia num espaço como esse, sozinhos, sente e observe. Mas observe com atenção. Veja os sinais que os cachorros dão. Veja quantas vezes vocês vão encontrar cães que não querem se mover dentro daquele espaço, que evitam qualquer contato. Vejam cães que vão sair fazendo xixi em tudo, em todos, que vão sair montando em todos os cachorros, que vão sair desafiando todos os cachorros. Normalmente os cães que estão ali, lembrem, são cães que não têm restrição, são cães que não têm regras, são cães que dentro de casa normalmente fazem o que querem. Tem muitos cães ali que são possessivos com os donos, tem muitos cães que são possessivos com uma série de recursos diferentes, tem muitos cães ali que nunca foram corrigidos na vida. Você acha de verdade que colocar seu cachorro num espaço como esse vai favorecer ele em quê? Acontece todos os dias. Não é uma vez só e não tem um ou dois episódios por ano que chamam mais atenção de vocês. Isso acontece o tempo todo. Então, de novo, atenção. Eu sei que todo mundo acha que, nossa, meu cachorro é tão disposto, eu queria tanto ver ele correr. Então, saia mais com o seu cachorro. Faça mais coisas com o seu cachorro. Inclua ele mais na sua vida. Afinal de contas, ele é pra você, não pro resto do mundo. Se você acha que ele faz pouco, faça mais exercício com ele. Viaje com ele. Faça trilha com ele. Faça coisas diferentes com o seu cachorro. Seu cachorro não precisa ficar numa arena de coliseu pra socializar. Isso nunca vai ser, nem de perto, uma experiência de socialização. A única coisa que isso vai ensinar pro seu cachorro é como lidar com situações de combate, de divergência e disputa. É isso que os cachorros aprendem em praças e parques pra cachorro. Então, pensem direitinho sobre isso. Isso é tão feio de ver e acontece com tanta frequência. O que me deixa mais triste é ter milhares de empresas que continuam abrindo espaços assim. Acreditando que isso é uma coisa bacana de se oferecer. Quando não é. Você novamente está criando uma via de escape pras pessoas que não querem treinar seus cachorros. Porque agora tem prédios assim que criam esses espaços dentro do prédio. E eu já atendi alguns clientes que moram em prédios assim e os cachorros tiveram essas mesmas experiências no espaço pet do seu próprio prédio. Então, não tem espaço pet. O que você tem é uma arena de disputa. Uma arena de disputa que muitas vezes pode ser letal. Então, pensem sobre isso. Digam não aos parques e praças pra cães. Pela vida dos seus cães. Tá bom? Se vocês querem um cachorro inteiro em casa com você esse é o último lugar que você tem que ir. Não importa onde é o lugar se a proposta é essa isso não é pra você isso não é pro seu cachorro. Tá bom? Pensem direitinho. Pode ser isso a diferença entre você ter um cachorro de volta com você no sábado à tarde ou não. Tá bom? Tchau.